O Samsung Galaxy A14 é um smartphone que busca atender às necessidades diárias dos usuários, oferecendo um conjunto de recursos interessantes. Abaixo, vou analisar alguns aspectos-chave do dispositivo. Um armazenamento generoso. Com 128 GB de armazenamento interno, o Galaxy A14 proporciona espaço suficiente para aplicativos, fotos e vídeos. Além disso, a possibilidade de expansão para até 1 TB com um cartão microSD é uma vantagem para quem precisa de ainda mais espaço. 2. Desempenho satisfatório. Equipado com um processador octa-core de 2 GHz e 4 GB de RAM, o dispositivo promete um desempenho razoável para tarefas cotidianas, como navegar nas redes sociais, usar aplicativos de produtividade e até mesmo jogar jogos leves. 3. Tela imersiva. A tela infinita PLS LCD de 6,6 com resolução FHD Plus oferece uma experiência visual agradável. A resolução de 1080x 2408 pixels proporciona cores vibrantes e detalhes nítidos para visualização de conteúdo. 4. Sistema de câmera versátil. A câmera traseira tripla, composta por lentes de 50 MP mais 2 MP mais 2 MP, promete boas opções para a captura de fotos em diferentes situações. A câmera frontal de 13 MP com abertura f2.0 e flash frontal é um destaque para selfies de qualidade, ideais para compartilhar nas redes sociais. 5. Conectividade avançada. Com suporte para a tecnologia 4G e a opção de dual-chip, o Galaxy A14 oferece flexibilidade para utilizar duas operadoras ao mesmo tempo. Além disso, a presença de leitor de impressão digital e reconhecimento facial adiciona camadas extras de segurança. 6. Atenção ao detalhe. A inclusão de recursos como leitor de impressão digital e reconhecimento facial são aspectos positivos para a segurança do dispositivo, proporcionando métodos alternativos de desbloqueio. 7. Ausência de fone de ouvido. Um ponto a ser observado é a ausência de fone de ouvido na embalagem do produto, o que pode ser inconveniente para usuários que preferem utilizar fones tradicionais. Em resumo, o Samsung Galaxy A14 parece ser uma opção sólida para quem procura um smartphone com bom desempenho, armazenamento generoso, uma tela imersiva e um sistema de câmera versátil. No entanto, a ausência de fone de ouvido pode ser considerada uma desvantagem, dependendo das preferências do usuário.